Onda da manhã Eu vi você sair do mar E todo sentimento que rodeia Foi a luz do sol Ou foi o vento que soprou Num macio dessa areia Eu sei lá Se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Sei não Se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear É só você querer Que tudo pode acontecer No amor de outra pessoa Base de um descanso milenar Eu sei lá Eu sei lá Se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Sei não Se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear